Poema de Lázara Papandréa Hoje vi a morte levar o pássaro a passos lentos. Vi com pena suas penas se desfazerem na nudez do último voo. Hoje vi a morte esconder o pássaro no colo e devolver suas asas ao chão. E não era triste o olho do pássaro, e não era triste o corpo do pássaro, tudo era singela travessia.